Olá, crianças! Oi, Terminha! Trouxemos aqui hoje uma atividade para vocês que vamos estimular a coordenação motora de vocês e a atenção. O que vamos precisar, Tia Fran? Nós vamos precisar ter uma caixa com um buraco no meio e bolinha. Nesta atividade, temos que colocar a bolinha dentro da caixa, passando pelo buraco. Será que nós vamos conseguir colocar as bolinhas dentro da caixa? Será que vocês vão conseguir? Vamos tentar? Minha caixa está aqui com o buraco. Colocar uma bolinha. Consegui! Muito bem, Tia Letícia! Acabaram as minhas bolinhas. Eu consegui colocar todas elas dentro da caixa. Agora, eu vou tirar para a Tia Fran conseguir brincar também. Bolinha. Agora é minha vez, turminha. Acabaram as bolinhas. Nós conseguimos colocar todas elas dentro da caixa. E vocês, conseguiram colocar e tirar as bolinhas de dentro da caixa? Não esquece de tirar uma foto e enviar para a Tia Letícia e a Tia Fran nesse e-mail aqui. Nós queremos ver como ficou a sua atividade. Um beijo! Tchau!